Um outro caso muito triste, esse aqui foi há um mês. Um advogado me ligou, porque me achou na internet e falou, olha, meu cliente quer fazer uma consulta. E eu fiz uma consulta pelo vídeo. O cara falou, olha, eu treino grappling desde 1999, fiz luta agrícola romana antes e jiu-jitsu desde 1999. A gente tem um clube de motocicleta, que a gente se reúne toda segunda-feira. A gente dá a volta de moto e vai na casa de um bebê, tomou umas cachaças. E eu estava na casa desse cara, ficou eu, a esposa do cara e mais um amigo. Então, eram quatro pessoas. E esse cara que eu estava conversando, ele é bombeiro há mais de 30 anos. Ele falou, a gente estava bebendo. Aí começou de brincadeira, vamos se pegar, vamos se pegar. A gente foi para o jardim da casa. O cara veio me dar uma baiana, veio me pegar pelas pernas. Eu dei a esparramada, fui para as costas, botei os ganchos e rodei no capim. Fiquei por baixo dele e passei a mão no pescoço. Aí estávamos os três homens ali. Aí eu falei para o outro cara, pô, vai lá e vai buscar a máquina fotográfica. Busca o celular para a gente tirar umas fotos. Máquina fotográfica é a cor de velho, né? Aí ele foi lá buscar o celular, trouxe a esposa. Ah, agora eu vou te pegar aqui, assim. Começou a brincar, aí tira foto, tira foto. Aí ele falou, agora vou apertar mais um pouquinho, agora você bate. O cara apagou. Ele empurrou o cara para o lado. Ele sabendo, né, todas as técnicas de como ressuscitar e tal. Aí o cara apagado. Coração, respiração. Aí ele começou a fazer massagem cardíaca. Começou a fazer respiração. O cara voltou. Aí ele avisou, falou, chamou a ambulância. A ambulância chegou. Ele conhecia todos os que estavam ali, né? Porque o cara é bombeiro. Tinha noção de tudo. Ah, o que aconteceu? Ele explicou. Tudo bem. Meteram o cara estabilizado. Botaram o cara na maca. Ele entrou para dentro de casa com a mulher do cara para consolar. Não sei o que foi. Eles estavam vendo da janela. De repente, quando chegou na porta... Você está de lado, Marinho. Quando chegou na porta da ambulância, eles botaram a maca no chão de novo. E começaram. Pá, 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 pá. O cara morreu. Cardiorrespiratório. O cara morreu. Quer dizer... Mas, Fernando, isso aí provavelmente, Fernando, pode-se dizer que o cara tinha uma predisposição ou possivelmente foi pelo golpe? Então, aí quem tem que dizer é o médico legista. Eu tenho que analisar, por exemplo, o cara ia ser processado criminalmente, ia ser processado civilmente, né? Então, aí, nessa fase pré, o advogado me chamou para eu poder analisar a situação. Ali, no caso, independente se o amigo vai processar ou não, a família do amigo... O Estado. O Estado está processando o cara, né? Não tem choro. O cara morreu na rua, numa consequência de estimulamento. Isso é um negócio, cara, que a gente precisa falar aqui, levantar essa bola. É muito comum você estar numa roda de amigos. Ah, você treina jiu-jitsu? Então, não sei o quê. Aí o cara te pega por trás ou mostra um negócio. E essas coisas são totalmente não recomendadas, pelo amor de Deus. Porque isso aí, ó. Tá vendo o assunto entre amigos? As pessoas esquecem que essa é a primeira lição que você tem que dar quando você sobe no tatame. Além de você aprender o que é isso aqui, você tem que explicar... As variações de estimulamento e as consequências. Eu tenho um caso de um aluno meu, ex-aluno meu, dando aula particular. Ah, vou te ensinar o relógio com faixa branca. Vou te ensinar o relógio. Ah, pega aqui, assim que faz relógio. O cara aprendeu. Começaram a rolar. Lá na Biorritico da Paulista, hein? Academia de três andares. O nosso era no segundo subsódio, né? Quer dizer, terceiro piso, embaixo. Aí o cara dando aula particular, ninguém lá embaixo. Ele vira de quatro para o aluno encaixar o relógio, para ele ver como é que está. O aluno segura, segura, segura. O cara apagou. E o aluno apertando. De repente o aluno, acho que cansou, parou. O professor lá. O aluno empurrou o cara. O cara apagado. O aluno começou a bater na cara dele para ele voltar. Ele voltou. Ele levantou sem saber onde ele estava. Ele saiu correndo. Lá embaixo tinha um banheiro. Mas não era vestiário. Só o banheiro. Ele correu para o banheiro. No meio do caminho número um e número dois. Perdeu o controle do corpo todo. Dentro do banheiro ele começou a gritar para o cara. O cara veio. Trouxe gente para ajudar. Envolveram o cara em toalha. Botaram ele para tomar banho. E dali foi para o hospital. Ficou acho que dois ou três dias na UTI. Seis meses sem treinar jiu-jitsu. Sem pisar no tatuane. Sem atividade física. E um ano fazendo exame. Então quando ele voltou na academia. Ele ficava dando aula sentado. Todo zoado. Uma cambúgio. Ele tinha um monte de pintinha vermelha. Embaixo do olho. Não sei se vocês sabem. Mas quando você se enforca. Estoram os vasos. E uma das reações do corpo. Para você entender que o cara sofreu um estrangulamento. Ou morreu por asfixia de estrangulamento. São os vasos que estoram a pica. Dizem que a diferença de quem se enforca na forca. Morre primeiro porque quebra o pescoço. Mas a consequência do estrangulamento. Te deixa um monte de pintinha vermelha aqui. Ele tinha várias no rosto. Mário. Legionou geral. Então quer dizer. É o segundo caso dentro do jiu-jitsu. Que eu sei. Que passou por isso. Dando aula particular. O segundo foi um dos caras que. Me ensinou muito dentro do jiu-jitsu. A mesma coisa. O cara pegou ele no estrangulamento. Não soube bater. Acho que o cara não entendeu. Que ele tinha batido. E passou do ponto. E esse nunca mais subiu no tatame. Nunca mais botou kimono. Não quis mais. Não. É. Proplicado. Imagina você quase morrer por. Por nada. Por nada. Por nada. As pessoas não tem noção o que é o estrangulamento. Né? O Fernando. Eu fiz um curso de primeiro socorro semana. Um pouquinho antes do corona. O cara estava falando sobre justamente isso que você falou. Sobre a diferença entre estrangulamento. asfixia por sangue ou falta de irrigação do cérebro ou por falta de ar. Então, ele estava falando as diferenças. Eu acho que são poucos os professores que inclusive sabem disso. Sim. Tem poucos estudos com relação a isso, né? Poucos estudos. Eu fui sem tudo. Falei com um monte. Falei com gente do corpo de bombeiros aqui. Do mais alto nível. Tem muito pouco estudo sobre estrangulamento. E é uma coisa que eu vou tentar juntar um dia alguns profissionais e entender. Médicos, legistas. Para a gente poder ter a melhor informação sobre isso, né? Conhecer o Brasil como a gente conhece, é um milagre não morrer tanta gente assim, né? A gente não sabe, né? Então, mas pela quantidade de praticantes... Por que a gente puxou essa conversa? Até é interessante fazer o link. Porque os policiais de Maringá, né? Nessa semana, foram prender uma pessoa. Parece que uma mulher, né? Não, era um homem. Homem. Era um homem. Bem forte, inclusive. Ah, é um cara do Lava Rápido, né? É, um cara bem forte. Você vê que geralmente as pessoas que têm excesso de peso são as que sofrem mais. Que geralmente a adrenalina, o cortisol sobe e acabam infartando. Aí é difícil a gente saber se morreu do coração ou morreu do estrangulamento.